Era uma menina à frente do tempo Corpo escultural, monumento Perdição era o nome do meio Mas jogo sem zap só me restou o tempo Jingava com um desejo Que balançava a alma Um ritmo certeiro Descompassou a cama Ontem mesmo de chegar eu já fazia planos Dois dogs, uma casa na praia Lá de biquíni e sai uma canga estendida no chão E os pés na areia, a mão na viola Os olhos presos nessa imensidão Horas correndo nos dedos Desbrava segredos, fundindo a verdade e a ilusão Amor pra vida e tals Só penso nela assim Não sei viver se não for nós No corpo tem teu cheiro No coração tua voz Sinto que vai ser eu e você pra sempre Lá, 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 lá Era uma menina à frente do tempo Corpo escultural, monumento Perdição era o nome do meio Mas jogo sem zap só me restou o tempo Jingava com um desejo Que balançava a alma Um ritmo certeiro Descompassou a cama Já nem sei se me jogo nela ou no mar Mas que azul são seus olhos Tá fácil de me afogar Se eu gritar SOS vem me buscar Nos seus lábios é que submejo Corpo esquentando, aumentando o desejo Uma sinfonia e os nossos sons Viver contigo é paz Eu já quero você pra vida inteira E um pouco mais Era uma menina à frente do tempo